Portugal é dos países que tem feito a sua trajetória, 60% da nossa energia hoje já provém de energias renováveis e essas energias são altamente competitivas, como toda esta crise energética na Europa está a demonstrar. E, portanto, nós vamos ter a médio prazo energia mais barata e energia mais competitiva. E depois o país está a fazer o seu percurso na diminuição das emissões de CO2. Em 2005 nós emitíamos 70 milhões de toneladas de CO2, o ano passado emitimos 38,6. É uma diminuição de 55% e estamos a fazer o nosso percurso e a nossa trajetória. E não vamos ter nenhuma ilusão, os cidadãos no futuro vão perguntar sempre esta companhia qual é a pegada carbónica, qual é a sua responsabilidade social. As companhias vão ter uma licença social para operar e é por isso que nós gostamos muito de trabalhar com a Nokia, que é uma companhia que tem isso exatamente no seu ADN e que é fundamental para o futuro.